Só lembranças, só lembranças, só lembranças e nada mais. Só lembranças, só lembranças, só lembranças de alguém que se foi e levou minha paz. Foi tanto amor que eu dei e nunca pensei que ela fosse mudar. Agora só resta esquecer, pois não posso viver sempre a lamentar. Talvez ela seja feliz, mas o bem que eu lhe fiz com desprezo pagou. E partiu deixando tristeza e a incerteza de um novo amor. Só lembranças, só lembranças, só lembranças e nada mais. Só lembranças, só lembranças, só lembranças de alguém que se foi e levou minha paz. Hoje esta dor me carrega e talvez ela nega o quanto eu lhe quis. Nos braços de outra qualquer eu procuro esquecer quem me fez infeliz. Mas é grande a minha dor, eu sei que não vou ser feliz nunca mais. Vai lembranças pra longe, pra ver se eu consigo outra vez minha paz. Só lembranças, só lembranças, só lembranças e nada mais. Só lembranças, só lembranças, só lembranças de alguém que se foi e levou minha paz. Só lembranças, só lembranças e nada mais. Só lembranças. Tchau, tchau.